E para subsidiar os trabalhos dessa comissão, subsidiar os parlamentares dessa comissão especial e contribuir com o debate do Congresso Nacional, fui até o cidadão que foi preso e que está preso em Minas Gerais, acusado de invadir o sistema do IPC, oportunidade que tive, e minha equipe teve, de conversar amplamente com ele e tivemos uma entrevista e gostaria de passar aqui para todos, senhor presidente, para subsidiar o debate que nós vamos certamente transcorrer após o vídeo. Senhor presidente, não pode, porque é antiregimental e nós não vamos permitir aqui que ninguém desrespeite o regulamento. A deputada Bia Kicks falou também, sem base regimental, nós respeitamos porque ela alegou fazer modificações, e nós respeitamos que ela é autora da PEC e mulher. Excelência aos membros da comissão especial, informar algumas alterações que farei no substitutivo. Presidente Paulo, gostaria de continuar fazendo muita palavra, senhor presidente, eu lhe faço um apelo, presidente Paulo, o senhor está tranquilo, conceda a questão de ordem ao deputado Orlando Silva, e essa deputada depois lhe pede uma questão de ordem. Ele afirma categoricamente a facilidade com que ele tem de engadir sistemas tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, o relator não é dono da comissão. Ele afirma também que, se tivesse mais tempo, ele certamente conseguiria quebrar o sigilo dos votos e fazer outros tipos de fracos. alterar o seu voto, já foi concedido vista, o senhor não alterou, o senhor está protelando e marcando.